Chega pra cá Chega pra cá Chega pra cá Nesse novo sonho eu quero ver você dançar Chega pra cá Fal de meio pé faz a galera balançar Chega pra cá Nesse novo sonho eu quero ver você dançar Chega pra cá Chega pra cá Chega pra cá Fal de meio pé faz a galera balançar Nesse novo sonho eu quero ver você dançar Chega pra cá Chega pra cá Fal de meio pé faz a galera balançar Chega pra cá Nesse novo sonho eu quero ver você dançar Olha a patricinha rebotando no salão, dançando pisadão, dançando pisadão Olha as gatinhas rebotando no salão, ela vai descendo, vai quebrando até o chão Olha a patricinha rebotando no salão, dançando pisadão, dançando pisadão Olha as gatinhas rebotando no salão, mexe a mundinha, vai descendo até o chão Chega pra cá, chega pra cá, chega pra cá Claudinei e Pé, mas a galera vai lançar Chega pra cá, chega pra cá, chega pra cá Nesse novo sonho eu quero ver você dançar Chega pra cá, chega pra cá, chega pra cá Qual de meio que faz a galera balançar Chega pra cá, chega pra cá, chega pra cá Nesse novo sonho eu quero ver você dançar Chega pra cá Claudinei, a potência do forró Maior saudades, perteiros danones Cabeça a vontade de te ver Só medir uma vez na minha cabeça Hoje eu tô velha, chuva de xaqueca Tava meu orgulho, perdendo a vergonha Acomando e gênero, eu tremendo Com vontade de ligar E só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê Se não é morro de bebê Pede o coração desse pobre coitado Não fala não pra mim, bebê Se não é morro de bebê Essa força que está, não dá É só você pra me salvar Fala não pra mim, bebê Se não é morro de bebê Fala que eu ainda sou Seu amor Minha gatilha, me responda por favor Pede o coração desse pobre coitado Não fala não pra mim, bebê Tô velho, suba de chaquica Já vai meu orgulho, sentendo a vergonha A coma do gênio, os dedos tremendo com vontade de ligar Está você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê Se não é morro de bebê Essa passa que está, não dá Só você pra me salvar Fala não pra mim, bebê Se não é morro de bebê Fala que ainda sou o seu amor Minha gatinha, minhas, manda por favor Ó bebê, se tem falta de te ver aqui Sentando, ficando, beijando essa boca que é só sua Igual você, enquanto nem na terra, nem na lua O Claudinei chegou pra ajudar o Beto e o Ronaldo Batei de o coração desse pobre coitado Não fala não pra mim, bebê Se não é morro de bebê Essa passa que está, não dá É só você pra me salvar É só você pra me salvar Fala não pra mim, bebê Se não é morro de bebê Fala que ainda sou o seu amor Minha gatinha, minhas, manda por favor Fala não pra mim, bebê Se não é morro de bebê Essa passa que está, não dá É só você pra me salvar Fala não pra mim, bebê Se não é morro de bebê Fala que ainda sou o seu amor Minha gatinha, minhas, manda por favor Fala não pra mim, bebê 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 Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí Tá pensando que E aí 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 E aí